A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Carreta de Prevenção do Hospital do Amor, realizará exames gratuitos de mamografia e prevenção do colo do útero em Taquaruçu, nos dias 29, 30 e 31. Os procedimentos de mamografia ocorrem em frente à Unidade de Saúde da família Alstie Pereira Morato e são destinadas às mulheres de 40 a 69 anos. Já o público-alvo para a coleta de PCCU são mulheres de 25 a 64 anos. Além da Carreta, os dias D de Outubro Rosa estão sendo realizados todas as quartas-feiras do mês na Unidade de Saúde da Família, com horário estendido das 18 às 21 horas, em 8 Unidades de Saúde da Família, para a realização de preventivo e solicitação de mamografia. As unidades com atendimento noturno são Unidade de Saúde da Família Arno 41, Antiga 43 Norte, Unidade de Saúde da Família Arno 44, Antiga 409 Norte, Unidade de Saúde da Família Arno 64, Antiga 508 Norte, Unidade de Saúde da Família Francisco Júnior, 403 Sul, Unidade de Saúde da Família Saltino Alves de Souza, Aço 111, Antiga 1103 Sul, Unidade de Saúde da Família Laurides Lima Milhome, Jardim Aureni 3, Unidade de Saúde da Família José Emes Damasso, Setor Sul, e Unidade de Saúde da Família Morada do Sol. A SEMUS destaca que o serviço de coleta de PCCU está disponível durante todo o ano em suas unidades, reforçando o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer e facilitando o acesso da população aos serviços de saúde. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tchau. Tchau.